Resolvi relaxar, bater um papo com Deus, pra buscar a paz, pra ir pros meus, sem pedir, ofereço um carinho, pra calentar, todos os males, ó Deus, num caminho que leve, o motivo da felicidade, alegrar o destino e o interior, essa treva, essa dor, como um menino na rua brincar, como o pássaro voando no lindo planar, água cristalina nas predas a pular, como tudo de dentro querendo abraçar, respeitando a beleza da poesia, do carinho das ondas no mar. De sorriso aberto, santo divino, das belezas de tudo que há, das belezas que correm nos rios de lá.